Música Logo pela manhã, os participantes do torneio saíram coletando o lixo das margens do rio. Olha que legal! Música As equipes que estão participando do torneio de Vespa, hoje eles estão fazendo um ato ecológico. Esse ato ecológico, eles saem pelo rio e retiram todo o lixo que eles encontraram. O Wanderlei encontrou o que? Ah, encontrei vidro de xampu, outro vidro de xampu, sola de chinelo, uma garrafa aqui que dificilmente, acho que ia há vários anos para a natureza diluir isso aqui, balde, né? O que você acha dessa atitude dos pescadores aí que não tem consigo? Ah, eu acho que isso daí é um negócio muito sato, porque a gente que frequenta a beira de rio, eu acho que as pessoas, os pescadores têm que vir pescar e levar as fachudeiras embora. E os pescadores não fazem isso. Não se preocupa com o dia de amanhã? Não, não se preocupa. Ele vem ali, ele deixa a sacolinha dele ali no canto, deixa o resto de isca, ele deixa ali, não tem coragem de juntar e jogar e levar embora, juntar e levar embora. E com isso o resultado é isso aqui, isso não é só da minha parte não, isso daqui tem quanto hoje, uns 15 barcos aí? Por aí, né? Eu acho que cada um pegou dois, três sacos desse aqui, e não precisa navegar muito não, você vê que eu não vim longe. É. Eu não vim longe, só aqui, só aqui, só aqui, só nesse canto aqui, embaixo desses aguapé, que dá até para as traídas se criar aí, a gente já tira isso daqui. Aqui, ó, aqui do meu lado esquerdo tem o outro grupo, também está participando, o que vocês encontraram aí no rio aí? Foi um pedaço de dia, estava ali no canto, até no rio, mas... Você achou um sapato? Um sapato. Que número que é esse sapato aí, pô? Eu não entendi, né? É duas chaves. Peneu, olha o desrespeito, pessoal. Quando a gente comenta aí, ó, seja um pescador amigo da natureza, a gente sempre pede para não jogar mituca de cigarro no rio, para não deixar latinha. Sempre recolher o lixo, é para isso, ó. Vai passando o tempo, né? Olha ali, é roupa, é... Olha só o importante. Entendeu mesmo, ó, é reciclável, só deixar na borracha, está em preço que passa, tem uma olhada aí, está no rio. É verdade. Vai dar água, vai dar água, vai dar água, vai dar água, vai dar água e tal. Tem que limpar, só que eu e ele, eu peço direto, eu pego o lixo, põe aqui. Aí pega o lixo, joga uma garrafa, não. O outro vai tomar uma Coca-Cola, o pescador que vem pescar, joga na água. É duro sobre uma coisa dessa. Às vezes uma garrafa que você deixa, mas o rio ele é frequentado por centenas e centenas de pescadores. Aí quando ele vai deixando e deixando, sabe? Os pescadores em si, estão conscientes, né? O pessoal que não adere à pescaria, que não tem esse prazer para pescaria, não limita por jogar no rio. A gente já procura limitar bastante isso aí. O pessoal que não pesca... Às vezes tem bastante lixo ali, o cara prefere jogar no rio do que pôr no lixo. Cada um que tomasse seu refrigerante ou sua cerveja, né? Guardasse a latinha aqui, ó, para depois reciclar, joga no rio, né? Isso daí vai acabar com a natureza, né? Pronto, aí eu pego o Paulinho, né? Pessoa que dormina direto, eu pego o Pernay, pega o sapatão, pega a lata de tinta, aberto. Todo esse material, como vocês ressaltaram, é reciclado, né? Reciclado, reciclado. Olha, pessoal, vamos ser um pescador amigo da natureza aí. Vamos colaborar com o meio ambiente. Para as próximas gerações ter isso aqui para desfrutar. Senão, nós mesmos vamos estar acabando com a nossa própria mão. Tá certo? Vamos continuar aí. Na hora do torneio, muitas espécies foram fisgadas. Música Atenção, senhores competidores, estão liberados a partir desse momento. Boa sorte a todos. Música Pessoal, nesse momento, o vizieiro, que é o organizador desse evento, deu a largada aí e os pescadores já estão indo para o ponto, os melhores pontos, que eles consideram, né? Ou seja, o ponto que eles vão ganhar aí o torneio, né? E aí, qual que é a expectativa? Olha, tudo foi, transcorreu da melhor forma possível. Inclusive, o tempo, até o tempo está ajudando, está a nosso favor. Deu uma boa quantidade de participação. É, quantos participantes? Nós estamos com 47 embarcações. 47 embarcações. E agora nós vamos esperar os peixes agora. Certo. Eu vou dar uma pergunta para você. Quem está em casa e perdeu essa oportunidade de participar desse torneio, vai ter os próximos torneios de 2020. Sim. Nós iremos realizar um mês de março, estamos acertando os últimos detalhes, na cidade de Novo Horizonte, no interior aqui também, e o próximo aqui em Garazú do Tietê, em outubro de 2012. O segundo torneio de peça de torneio em Garazú do Tietê. Legal. Vamos esperar aí, porque os pescadores trazem os peixes aí, nós vamos estar mostrando para vocês. Pessoal, nós estamos aqui na cidade de Garazú do Tietê. E como vocês estão vendo a paisagem aqui atrás de mim, nós estamos no estado de São Paulo. Parece que nós estamos no Pantanal. Olha que imagem fantástica. Mostra aqui, Edvaldo. Enquanto eu estou comentando aqui com vocês, olha só que lugar bonito. Olha só a barragem logo ao fundo aqui, mostra esse lado aqui, Edvaldo. Olha a barragem. Cada imagem bonita, né? Estou comentando isso com vocês, porque nós, aqui no estado de São Paulo, existem muitos lugares que nós podemos estar pescando, conhecendo, né? E nós não temos acesso a isso. Então, o programa Dicas do Pescador está trazendo essa semana para vocês aí, não só a pescaria, mas também uma dica aí de lazer, para vocês que estão vindo aqui em Garazú do Tietê, conhecer toda essa beleza aí. Certo, pessoal? Vamos continuar com o nosso programa aí. Dicas do Pescador. Presta atenção, minha gente, no que eu vou lhes falar, é a história de um pescador que hoje eu vou contar. Não tem medo de um bravo, não tem medo de rosto, quando ele pisca o vitelo, ele grita, ô garoto. Legal, pessoal. O outro tem que quatro. Trouxe dois peixões, ó o outro peixão aqui, ó. Acelera, essa aqui, ó. Ele só fala a verdade, meu amigo não se queixa, ele é um pescador que quebra a vale e não perde o peixe. Caboto abençoado, valentei trabalhador, pois além de tudo isso, falei apresentador. Olha que bonito, pessoal. Pagou aqui no Rio Tietê, 3,8 quilos. Beleza. Vou colocar ele aqui para soltar na vida a ele, certo? A história é a tua, não, não, não. Caboto abençoado, valente e trabalhador, pois além de tudo isso, também é apresentador. E um programa conhecido, em Limeira e região, são dicas de pescador. De graça e pescador. Essa é a história do Carlão. 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 Música E os peixes, que são diferentes, botaram aqui na área, mas a mesma equipe conseguiu capturar mais dois pacotes, mudeu até a câmera, sério candidato a ficar com o prêmio maior. Música Pessoal, aqui ao meu lado o Fábio, que bom Fábio? Tudo bem, você que está aqui? E o seu pai, o Ailton, e o seu dia, está bom o seu dia? Tudo bem, sim, bem. Esses três aqui, eles que pegaram os maiores peixes aí, pegaram maior quantidade também. E você estava pegando, pegou na parte da manhã ou na parte da tarde? Na parte da manhã, era por volta de umas nove e meia, dez horas da manhã. É, isso. E quantos pacotes pegaram? Eu peguei um, meu pai pegou dois e o Vitor pegou mais um. Pegamos quatro pacotes. E isso que o senhor estava pegando? Nós estávamos pescando com calabresa e massa, nós pegamos na calabresa e na maçã. E bate bem nessa vez com ele? Calabresa. Você já tinha pescado em outras oportunidades? Sempre pescamos aqui com calabresa e com massa, sempre pegamos bem. E aí fica até uma dica de pescador, o nosso programa chama de guia de pescador. Vocês vieram antes aqui pegar, já fizeram algumas experiências para pegar, pesca bastante. Pescamos sempre aqui. Então fica uma dica assim, o pessoal que está acompanhando, que vai participar dos esportes, dos torneios aí, pescar antes, jogar, conhecer, né? Exatamente. 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 Exatamente.